Entenda agora por que você ainda perde mulher para os famosos é droguinha. Aqueles caras que não querem nada com nada, tem cara de maconheiro e bandido, mas incrivelmente pegam as mais gatas. Enquanto você fica chupando o dedo. Descubra de uma vez por todas o que eles fazem naturalmente para atrair tanta mulher, e que quando você descobrir, é só fazer o mesmo. Se gostou da ideia, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Também comenta aqui embaixo qual a sua maior dificuldade quando o assunto é mulher, para eu abordar nos próximos vídeos. Fala pessoal! Aqui é o Nicolas Oliver dos Segredos da Sedução, e nesse vídeo vou te mostrar quais as características e comportamentos masculinos que naturalmente esses caras têm, que faz uma mulher esquecer que ele é um zé droguinha, e ficar extremamente atraída por ele, mesmo sabendo que ele vai morrer cedo ou ser preso. Se você não quer chegar aos 40 anos com um cara bonzinho que sempre foi deixado de lado pelas mulheres, e que não faz a menor ideia de como chegou no fundo do poço, Então assista a esse vídeo até o final porque vou te mostrar tudo o que faz a malandragem ser extremamente mais atraente do que você aos olhos de uma mulher. Mas depois que você aprender o que vou te contar agora, já era meu irmão, você vai pegar quem você quiser. Então vamos lá! Primeiramente eu quero que você escute o que vou falar de homem pra homem, então esquece essas opiniões femininas igual tem um monte de vídeos aqui na internet de mulheres, falando que gostam do cara que é bom pra ela e que é sensível, cavaleiro e carinhoso. Elas falam isso aqui na internet, mas na vida real pegam mais bandido do que a polícia. Mulheres são extremamente contraditórias, então aprenda a caçar com o predador e não com a presa. Entendido isso vamos ao que interessa. De fato as mulheres não procuram os idiotas, senão isso seria um sinal claro de burrice, mas elas estão procurando por um homem que não seja jogo fácil, como 99% dos caras são. Ela não quer que você fique instantaneamente impressionado por ela e disposto a fazer sexo só porque ela é atraente. Eu sei que nós homens somos extremamente atraídos de forma visual, e que realmente toparíamos fazer sexo só porque a mina é gata, mas temos que controlar esses impulsos sexuais masculinos e fingir não estar tão interessado. Se realmente quisermos ser bom em seduzir mulheres lindas, perceba que às vezes é preciso blefar. Entenda que ela quer ver um desafio em você, afinal tudo que é fácil, perde a graça, pois já está garantido e por isso é deixado em segundo plano, porque ela sabe que quando não tiver ninguém é só ir lá em você que não tem erro, mas na maioria das vezes elas tem esse desafio com o Zé Droguinha ou com outro cara babaca, e você é deixado em segundo plano, então permita que ela tenha a experiência de tentar impressioná-lo o suficiente para despertar seu interesse. Agora se liga nisso que vou falar, porque isso simplesmente destrói as suas chances com qualquer mulher, e que vejo muitos caras por aí fazendo o que é o seguinte. Nunca se comporte como aqueles caras românticos de filmes e séries, Aliás isso só funciona em filmes e séries, porque eles sempre fazem algo extraordinário antes, como salvar a vida da mulher ou salvar o mundo. Daí ela já está interessada nele, antes mesmo dele ser romântico com ela, porque no filme os roteiristas transformam um cara gentil e romântico de uma hora para outra em um herói confiante, que não tem medo de arriscar sua vida, o que faz a mulher se sentir atraída por ele. Mas na vida real você não vai salvar o mundo ou a vida dela. E precisa atraí-la de outras maneiras. Se você quer ter sucesso em escolher mulheres e depois manter uma mulher em um relacionamento, precisa oferecer mais do que apenas ser um cara legal. Uma mulher quer sentir atração sexual por você, não apenas sentimentos agradáveis e amigáveis. Você não precisa virar um bandido para atrair mulheres, mas deve começar a dizer e fazer os tipos de coisas que realmente fazem as mulheres se sentirem incitadas com o Zé Droguinha, como a confiança e desapego que eles demonstram. Antigamente a abordagem do cara legal até funcionava, porque os valores eram outros e as mulheres queriam homens para um relacionamento sério e casar, mas hoje em dia as mulheres querem fazer um teste drive primeiro antes de pensar em algo mais sério, então você deve ser mais atraente e despertar o desejo sexual da gata no primeiro contato. Deixa para ser gentil e legal com ela depois. E se tem outra coisa que o Zé Droguinha é bom, é em chegar em mulher e ser cara de pau criando atração sexual na gata, pois de nada adianta você ter aprendido tudo que ensinei aqui nesse vídeo. Se ainda tem medo de chegar em mulher, então assista ao vídeo que deixei o link aqui abaixo na descrição para acabar com esse problema de uma vez por todas. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like e compartilha com aquele seu amigo que também não entende porque as minas só dão mole para os marginais e os babacas. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e fazer parte dessa comunidade alfa. Também siga a gente lá no Instagram. Lembre-se que conhecimento é poder, e até o próximo vídeo. Falou!